Música Os problemas na prestação dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica foram debatidos nesta terça pela Comissão de Saneamento da Alerje. A audiência pública atendeu a um grande número de reclamações da população dos municípios de São João de Meriti, Nova Iguaçu e de Miracema. Participaram da reunião os representantes da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico, Agenersa, e das empresas Águas do Rio e Cedai, além de moradores do município de Miracema. Foi unânime entre os parlamentares que a Águas do Rio não tem prestado um serviço de qualidade ao público. Segundo as concessionárias, a falta de energia e a interrupção do fornecimento de água foram provocadas pelas fortes chuvas no Rio de Janeiro. Não concordo, eu acho que é precariedade do serviço realmente. Por isso hoje na reunião nós reunimos a Agenersa, a Águas do Rio, que é a concessionária, a Enel, a Light e a Cedai. Não sei se você viu e observou, no início o presidente da Agenersa, ele disse, né, que a Águas do Rio informa, e a Cedai informa para a Agenersa, que é falta de energia. E ao ver a fala do representante da Light, o que ele fala? Ele diz o seguinte, de vez em quando acontece, mas nada que dure seis, quatro, oito, nove dias. Então, assim, realmente, no meu entendimento, a dificuldade está na precariedade do serviço. Houve interrupções jamais vistas, e isso é medido pelo que a gente recebe pelas redes sociais e reclamação dos moradores da cidade de São de Meritia, da Baixada Fluminense. Quando há excesso de chuva, interrompe o sistema. E quando tem a escassez de chuva, também interrompe o sistema. Então, a gente cobrou aqui que a Cedai faça o investimento para que a gente, no próximo verão, morador de São João de Meritia, morador da Baixada Fluminense, possa não sofrer com a falta de abastecimento de água, porque, infelizmente, a água é sobrevida, né? Então, não dá... A gente entende e sabe que todo verão chove. E a Cedai, até hoje, não resolveu esse problema, que é resolver o problema lá da obra do Guandu do hoje para poder acabar de vez com esse problema de interrupção de água. Moradores de Miracema, no noroeste do estado, questionaram a qualidade da água, o fornecimento precário e o aumento tarifário elevado para os comerciantes. Muitos estão inadimplentes por não conseguirem pagar, o que fez com que a promotoria local entrasse na justiça. A Cedai foi privatizada. E aí, a população entende que vai melhorar. E hoje, iniciei a reunião dizendo o seguinte, a população está sentindo falta da Cedai, pois as concessionárias, não é só água do Rio, não, a Rio Mais, a Iguá, todas estão deixando a desejar junto à população. Então, eu, enquanto representante da população, eu quero fazer com que a Águas do Rio cumpra o dever dela. Você vê o município de Miracema, é inadmissível a população tomar água daquela que mostraram no vídeo, água preta. Então, nós não podemos, de forma alguma, enquanto representante da população, permitir que Miracema e outros municípios não sejam bem entendidos conforme tem que ser. Eu cobrei da Águas do Rio, perguntando qual é o critério estabelecido pela empresa para cobrar tarifa comercial. Você tem lá uma pessoa que abriu um armarinho, um botiquinho, um pequeno comércio, se o mesmo critério é obedecido para as grandes indústrias em termos de tarifa. Ele falou que há uma diferenciação. Um outro assunto discutido no encontro foi a tarifa social, que hoje, segundo a Águas do Rio, trouxe um desequilíbrio financeiro para a empresa. O contrato inicial de concessão, que previa 5% para esse tipo de cobrança, mas, na prática, chegou à casa dos 18%, o que fez com que a concessionária conseguisse um desconto junto à CEDAI pela água que compra. A nossa comissão está debruçada em cima do contrato para acompanhar de perto, realmente, para que a concessionária Águas do Rio repasse esse benefício que ela concedeu na compra de água junto à CEDAI para a população, pois a informação que nós temos é que a população não está recebendo o benefício que é de direito. Antes do término da audiência pública, foi votado e aprovado parecer ao projeto dos deputados Luiz Paulo e Lucinha, que prevê que as concessões públicas de água e esgoto indenizem os municípios para ressarcir os gastos com a adaptação das redes de coleta de esgoto e distribuição executados, após a celebração do contrato de concessão.